Música Minha filha está bem fisicamente, graças a Deus, mas emocionalmente ela está destruída. Como é que eu vou tirar isso da cabeça da minha filha? Música Ele está sendo autuado em flagrante pelos crimes de quatro homicídios qualificados e quatro homicídios qualificados tentados. Está sendo encaminhado na sequência para o Poder Judiciário, para uma audiência de custódia, onde provavelmente ficará preso. Música 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 Música